Boa noite. Uma informação errada publicada pelo jornal O Impacial na edição desta terça-feira 28 gerou uma série de transtornos e mal entendidos em Caxias. O primeiro jornal diário do Maranhão, integrante dos diários associados, errou feio e induziu outros ao erro. Erro feio, qualquer leitor mais atento percebe logo de cara. O problema são os oportunistas de plantão. O Impacial informou que a facema ficou entre as piores faculdades do Maranhão na avaliação do Inep. Da prisão domiciliar, onde se encontra há mais de um mês, depois de passar pelas pedrinhas, Paulo Marinho tratou logo de espalhar o erro do jornal nas redes sociais, mas como se a notícia fosse verdade. O fato chamou atenção. Como assim? A facema entre as piores? Era óbvio que a notícia não passava de uma barrigada, como se diz no jargão jornalístico. A facema tem uma estrutura física impecável. Bibliotecas e laboratórios de última geração, num campus com mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Tem ainda um ginásio poliesportivo e uma clínica de saúde com o mais moderno centro de simulação realística do Estado. O corpo docente da facema é qualificadíssimo. Entre mestres e doutores, são 62 profissionais. Sob o aspecto legal, a facema também é irretocável. A faculdade é uma das maiores contribuintes do ISS no município de Caxias. Depois que percebeu o erro, o imparcial corrigiu a notícia e publicou a verdade, que o Índice Geral de Cursos, IGC, divulgado pelo INEP, classificou a facema como a quinta melhor faculdade privada de todo o Estado do Maranhão, com conceito 3, considerado pelo MEC um referencial de qualidade. No Maranhão todo, incluindo a capital, a facema teve a quinta melhor colocação. Já a FAI, a faculdade do Paulo Marinho, ficou lá atrás, na rabada, em 17º lugar. A distância entre uma e outra é amazônica. O erro do jornal foi infantil, mas acontece. Já o oportunismo marinhano, bem, esse dispensa comentários. Todo mundo já conhece de cós salteado. Quem não respeita nem a própria família vai respeitar alguma coisa nessa vida? Terça-feira, 28 de novembro de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar. E na edição de hoje, você vai conferir, instalada a segunda vara cível na comarca de Caxias. Isso significa dizer, trazer mais um juiz para trabalhar em Caxias. Suspeito de praticar estupro contra vulnerável tem prisão preventiva decretada. O fato teria ocorrido nos anos de 2013, 2014, e por não ter sido encontrado, foi decretado a prisão preventiva e ele foi preso no dia de ontem. Caritas reúne membros durante fórum na cidade e incentiva a criação do Conselho Municipal de Cultura. E é interessante essa iniciativa de Caxias, inclusive, que pode iluminar também outros municípios. Sesc Uema cedia terceiro colóquio de ciências sociais. E você vai ver ainda, sorteio vai premiar consumidor no Caxias Shopping Center com carro zero quilômetro. Interessante, dá para correr o carro, né? Fazer uma comprida, dá para correr o carro. Tem fé que pode ganhar? Posso sim, com certeza. Estas e outras notícias, você confere agora no NC2, que já está no ar. O Poder Judiciário do Maranhão formalizou a instalação da segunda vara cível na comarca de Caxias. Presente ao evento, o presidente do Tribunal de Justiça foi homenageado com o título de cidadão caxiense. O desembargador Cleones Carvalho Cunha começou a visita dele a Caxias, dando posse ao juiz de direito Ailton Gutenberg Carvalho Lima. O que nós estamos fazendo é instalando mais uma vara em Caxias. Isso significa dizer, trazer mais um juiz para trabalhar em Caxias. O que resulta numa maior celeridade dos processos e numa melhor prestação jurisdicional para a população Caxias. O magistrado será responsável pela segunda vara cível criada recentemente em Caxias. Eu já tenho uma relativa experiência na judicatura, vou fazer agora em dezembro 14 anos de judicatura e a experiência que eu darei em todos esses tempos eu venho aplicá-la na comarca de Caxias, certo? Para que a prestação jurisdicional seja mais célebre e que os cidadãos tenham seus anseios resolvidos através da via judicial. O novo juiz chega para dar andamento a mais de 13 mil processos parados, entre eles na área de execução fiscal. Esse ainda estamos fazendo o levantamento de quantos processos são, certo? Eu ainda não tenho conhecimento da quantidade, mas os processos da vara que foi desmembrada para a criação desta vara são em torno de 4 mil processos, certo? Em seguida o desembargador foi até a Câmara Municipal, onde recebeu o título de cidadão caxiense. O projeto de lei é de autoria dos vereadores Magno Magalhães, Cantulé e Paulo Simão. Nós entendemos que hoje o judiciário representa com muita força o que nós temos hoje de bom no Maranhão. E o desembargador Cláudio Niscunha, como um sertanejo como nós, caxiense, tem desenvolvido um grande trabalho à frente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. É uma iniciativa de três vereadores pelos trabalhos relevantes do desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Dr. Cláudio Niscunha. Isso fez com que esta Casa do Povo reconhecesse este e outros trabalhos desse desembargador e, portanto, estar prestigiando com o título de cidadão caxiense. Cleones Carvalho Cunha é natural de Tuntum e atualmente preside o Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu me sinto orgulhoso, envaidecido do meu título de cidadão caxiense. É uma honra para mim estar aqui nessa cidade e receber esse título. A Caritas Brasileira Regional do Maranhão realizou hoje um fórum em Caxias e promoveu o incentivo para a criação do Conselho Municipal de Cultura. O fórum realizado pela Caritas de Alcesana de Caxias teve como objetivo a criação do Conselho Municipal de Cultura. É necessário para a comunidade caxiense nós dizermos uma conscientização cidadã. Não há gestão pública sem a participação popular. Participaram no Fórum Municipal de Cultura pessoas ligadas a entidades culturais, poder público e a sociedade civil organizada. Isso é muito bom para Caxias. A pessoa ficar por dentro desse trabalho completamente diferente, porque é uma criação de um conselho. É pessoas que vêm de São Luís transmitir, trocar de talentos, trazer alguma coisa diferente para Caxias. Para o presidente do Cefol, Centro de Folclore e Arte Popular, a criação do Conselho dará vez e voz aos produtores culturais. Pelo menos nós vamos ter a oportunidade de expor, de discutir a realidade cultural do momento. Não é só Caxias que passa um momento difícil em termos de cultura, mas sim o Estado todo, sim o país todo. Você vê as verbas do Ministério da Cultura sendo cortadas, sendo desviadas para outros fins, que acaba de acontecer no Rio, as empresas especializadas em projetos culturais, desviando dinheiro até para festas de casamento. Então é o momento de a gente ficar de olho e ver o que pode ser feito. Representantes da Cáritas Regional e Municipal discorreram sobre a importância da realização do fórum, que aconteceu no Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Sériema. Então é uma oportunidade que a gente está tendo essa parceria junto com a Secretaria de Cultura, e a Cáritas está promovendo esse momento de formação, para que a gente entenda qual é a política pública que vem trazer benefícios para a nossa cultura, do nosso município. A cultura é um elemento importante na vida do povo, a cultura é um direito, um direito humano, e a gente achou muito interessante essa iniciativa de Caxias, inclusive, e que pode iluminar também outros municípios, outros fóruns de sociedade civil pelo Maranhão afora. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva e prendeu em Caxias mais um homem suspeito de praticar estupro contra vulnerável. A Polícia Civil conseguiu efetuar a prisão de José dos Santos Souza, filho de 32 anos, em cumprimento ao mandado de prisão preventivo, expedido pela juíza da 5ª Vara de Caxias, Marcela Santana Lobo. E foi feito o inquérito, o processo está correndo e ele foi denunciado, e por não ter sido encontrado, foi decretado a visão preventiva e ele foi preso no dia de ontem. Segundo a Justiça, o homem foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável. O fato teria ocorrido de 2013 para 2014 na cidade de Caxias. Na época, a vítima tinha 11 anos de idade. Ele foi deputado aqui em Caxias mesmo, aqui mesmo em Caxias, e nós já comunicamos a juíza a prisão e ele já foi encaminhado ao PR. O ANC2 vai a um intervalo e volta instantes. Notícias de Caxias, 2ª edição. Oferecimento, funerária Divina Luz. Rua Professora Lacia Assunção, Centro. Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Se a sua empresa está em débito com o ICMS, tem uma grande oportunidade para você. Quinte sua dívida de uma vez agora mesmo com zero de multa. Eu disse zero de multa! Você também pode parcelar em 60 vezes e ter um super desconto de 80%. Você quer mais? Então, que tal parcelar em 120 vezes? Isso mesmo! São 120 meses para pagar e mais 50% de desconto no valor da multa! E aí, quer pagar como? Acesse o nosso portal e aproveite essa oportunidade. Mas corre! É só até 1º de dezembro. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Existem coisas na vida que acontecem um piscar de olhos. Funerária Divina Luz. O amigo certo nas horas incertas. E essas pessoas fazem parte do maior e melhor grupo de serviço funerário de Caxias. Trabalhamos com os melhores planos de luxo a partir de R$ 17,00. Lembre-se desse número. 3521 3649. Funerária Divina Luz. Na rua Professora Lacia Assunção, 891 Centro. Quem está em atraso com IPVA e licenciamento da moto não pode perder essa oportunidade. O programa Moto Legal está de volta e com muito mais facilidade para você. Para cada ano de IPVA e licenciamento atrasado, você só paga R$ 50,00. E para o ano de 2017, você só paga metade do valor do IPVA. E é com 100% de desconto na multa e nos juros. Isso mesmo. Zero multa e zero juros. Procure o Detran agora mesmo para a sua moto ficar legal. É só até 18 de dezembro. E aí? Vai pagar quando? Governo do Maranhão. Governo de todos nós. A moda dos anos 60 era aquela coisa da rebeldia, da invenção da minissaya. Já em 70, os hippies mandaram ver no floral e todo mundo foi na onda. Com Madonna, veio o sex appeal dos anos 80. E em 90, o grunge tomou conta das ruas. Aí vieram os anos 2000 e chegou a galera do Seja Você Mesmo. O certo é que a moda muda, mas na escala, você não sai de moda. Ramires Residencial 1. Bairro pronto para você e sua família começarem uma nova vida. Agora com casas para financiamento. Aproveite! Casas em construção. Conforto, espaço e tranquilidade. Casas a partir de R$ 90 mil. Financiamento em todos os bancos. Quarto, sala, cozinha americana. Área de serviço, varanda, toda morada. Infraestrutura completa. Ramires Residencial 1. Ligue agora, 3521-3806. Aqui, você vai começar a sua nova vida. Chegou o Liquida Já Casa Nova. Ofertas e descontos inacreditáveis. Porcelanato Elizabeth, 61 por 61, R$ 32,90. Tinta Verbras, 18 litros, só R$ 87,90. Conjunto Selite acoplado por apenas R$ 187,50. Fiso Triunfo, 45 por 45, só R$ 14,65. Preços exclusivos de verdade. Fiso Elizabeth, 60 por 60. Apenas R$ 19,90. Massa Corrida Verbras, 18 litros, R$ 33,90. Venha para o Liquida Já Casa Nova e entre. Porque a casa é sua. Ô pai, o que é fitosa? É uma doença contagiosa. Que pega os animais se a gente não cuidar. Por isso, todo ano tem que vacinar. E garantir um alimento mais saudável. Criador, a segunda etapa de vacinação contra a fitosa mudou. Agora, você só terá que vacinar o seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos, de 1º a 30 de novembro. Atenção criador, mesmo que não possua rebanho nessa faixa etária, deve comparecer obrigatoriamente na AGED em que sua propriedade está cadastrada. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, funerária Divina Luz. Rua Professora Lacia Sussão, Centro. Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. O campus do Sesco Ema cediu o terceiro colóquio de Ciências Sociais. O evento reúne professores e acadêmicos de Ciências Sociais e outros cursos. Trazendo muitas questões relacionadas à sociologia, à interdisciplinaridade e várias outras questões que só aumentam o nosso conhecimento enquanto acadêmicos. O curso de Ciências Sociais foi implantado na UEMA em Caxias em agosto deste ano. O evento traz um caráter interdisciplinar para a formação de um profissional das Ciências Sociais mais crítico e reflexivo sobre a realidade social. Aqui, a discussão em torno da produção de conhecimento na perspectiva da interdisciplinaridade. Para o campo acadêmico, para os alunos, para a comunidade acadêmica, é um momento de bastante oportunidade para dialogar, para adquirir conhecimentos para além da sala de aula. O terceiro colóquio de Ciências Sociais acontece de 27 a 29 de novembro. É organizado pelo Departamento de Ciências Sociais e Filosofia. Na programação, palestras, mesas redondas e apresentação de trabalhos científicos. A primeira turma de Ciências Sociais do Sesco Ema é composta de 37 alunos. Entre eles, 10 já possuem graduação em outra área. Embora a gente crie um curso para a formação de professores, o aluno formado em Ciências Sociais, ele pode atuar em diferentes áreas, desde que seja voltado para a questão social. Então, é um curso que pensa uma formação de um profissional crítico e atuante na esfera social. O evento que acontece na UEMA será encerrado com o lançamento de livros e atividade cultural. A família da jovem em estado vegetativo continua o drama da atenção constante em cuidar da saúde dela. Sem condições financeiras, volta a pedir a solidariedade dos caxienses. A luta de Clarice Dias Bezerra, de 21 anos de idade, dura 4 anos e 3 meses. Esta é uma foto tirada antes da jovem ficar doente. Hoje, ela vive em estado vegetativo crônico, em decorrência de um choque anafilático durante cirurgia cesariana. Por sorte, a filha nasceu. Com os brinquedos doados, ela tenta se divertir, já que nunca soube o que é brincar com a mãe. Com muita luta, dona Rosa, mãe de Clarice, conseguiu na justiça o auxílio doença e o direito da filha receber tratamento e medicamentos gratuitos pela rede municipal de saúde de Caxias. Além disso, um balão de oxigênio e um colchão d'água. Mas, segundo ela, o atendimento na prática não funciona como deveria. São necessários consulta especializada em neurologia, de reabilitação, acompanhamento de enfermagem, de atendimento multiprofissional clínico, que comporta fisioterapia, nutricionista e faunaudiólogo. Para o tratamento dela ser adequado, precisa do tratamento dela. Falta uma cama hospitalar, que já foi, até agora ela nunca apareceu. A cadeira de roda dela, para poder, o povo da fisioterapia, poder fazer o tratamento dela, que nunca foi feito adequado, porque ela não tem os materiais dela completos. Falta um aparelho de secreção, que também está quebrado. Então, eu peço que as pessoas entendam que eu não estou mentindo. Porque tem uns que estão dizendo que eu estou mentindo, mas eu não estou mentindo. Eu estou falando da realidade. Eu passei na semana passada, quase o dia todo, na Secretaria de Saúde, para tornar a falar com o secretário. Eu vim-me embora, mas o pai dele, nós não conseguimos falar com ele. Porque uma hora ele está atendendo, outra hora ele está em reunião. Então, eu quero que seja resolvido o problema da Clarice, porque ela precisa do tratamento dela. A família de baixa renda sobrevive da lavoura. A preocupação da mãe é que, com a falta de tratamento adequado, o estado de saúde da filha se agrave ainda mais. A jovem também necessita de um nebulizador melhor, aspirador de secreção traqueal e de uma cadeira de rodas adaptada. A família espera que a Secretaria Municipal de Saúde faça a sua parte. Caso contrário, vai ter que recorrer à justiça novamente. O tratamento dela é de recuperação. Não é, assim, visita. É de recuperação. Então, eu quero o que é dela. Eu não quero nada que não seja dela. Eu quero só o que é dela. Só o que posso fazer para resolver o problema dela. Quem quiser ajudar a família com qualquer recurso, como roupas, alimentos e remédios, basta entrar em contato pelo telefone 99-9644-3362, falar com Dona Rosa. Sobre o problema mostrado na reportagem, a Coordenação da Atenção Primária em Saúde esclarece que a jovem Clarice vem sendo acompanhada e está recebendo visitas regulares pela equipe da UBS do bairro onde reside. Sendo disponibilizada a ela toda a assistência médica e de enfermagem necessária. Quanto às solicitações que foram feitas, a Secretaria Municipal de Saúde disse que estão sendo tomadas todas as providências no sentido de atendê-las. A coordenação da Atenção Primária e a Secretaria Municipal de Saúde se colocaram à disposição da família para quaisquer esclarecimentos. Depois do intervalo, tem mais. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, Funerária Divina Luz. Rua Professora Lacia Assunção, Centro. Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Existem coisas na vida que acontecem um piscar de olhos. Funerária Divina Luz. O amigo certo nas horas incertas. E essas pessoas fazem parte do maior e melhor grupo de serviço funerário de Caxias. Trabalhamos com os melhores planos de luxo a partir de dezessete reais. Lembre-se desse número, trinta e cinco, vinte e um, trinta e seis, quarenta e nove. Funerária Divina Luz. Na Rua Professora Lacia Assunção, oitocentos e noventa e um, Centro. Chegou o Liquida Já Casa Nova. Ofertas e descontos inacreditáveis. Porcelanato Elizabeth, sessenta e um por sessenta e um, trinta e dois e noventa. Tinta Verbras, dezoito litros, só oitenta e sete e noventa. Conjunto Selite acoplado por apenas cento e oitenta e sete e cinquenta. Fiso Triunfo, quarenta e cinco por quarenta e cinco, só quatorze e sessenta e cinco. Preços exclusivos de verdade. Fiso Elizabeth, sessenta por sessenta, apenas dezenove e noventa. Massa Corrida Verbras, dezoito litros, trinta e três e noventa. Venha para o Liquida Já Casa Nova e entre, porque a casa é sua. Se você tem algum débito de IPVA, eu tenho uma grande oportunidade pra você. Quinte sua dívida à vista de uma vez agora mesmo com zero de multa. Eu disse zero de multa. Não dá pra pagar à vista? Tudo bem, você pode parcelar em até vinte e quatro vezes e ter um super desconto de sessenta por cento. E aí, quer pagar como? Os descontos valem para os IPVAs passados e também para o IPVA desse ano. Tá esperando o quê? Acesse o site da Cefaz e aproveite essa chance. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Neste Natal, o Caxias Shopping vai dar um carro de presente para você. Para participar da promoção Doce Encanto de Natal, acumule cento e cinquenta reais em compras no shopping e troque por um cupom. Quanto mais você comprar, mais cupons vai ter. E muito mais chances de ganhar um Volkswagen Up e zerinho. Entre no clima de Natal do Caxias Shopping e ganhe um carro zero. Caxias Shopping. Tudo acontece aqui. Se a sua empresa está em débito com o ICMS, tem uma grande oportunidade para você. Quite sua dívida de uma vez agora mesmo com zero de multa. Eu disse zero de multa. Você também pode parcelar em sessenta vezes e ter um super desconto de oitenta por cento. Você quer mais? Então, que tal parcelar em cento e vinte vezes? Isso mesmo, são cento e vinte meses para pagar e mais cinquenta por cento de desconto no valor da multa. E aí, quer pagar como? Acesse o nosso portal e aproveite essa oportunidade. Mas corre, é só até primeiro de dezembro. Governo do Maranhão, o governo de todos nós. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, funerária Divina Luz. Rua Professora Lacia Assunção, centro. Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. O Caxias Shopping Center já está com a promoção da campanha Doce Encanto de Natal, que vai premiar os clientes em um sorteio de um veículo zero quilômetro. A chegada do Papai Noel abriu a temporada natalina do centro de compras. Os visitantes se deparam com a decoração caprichada da Vila Alpina. É, mas as novidades não param por aí não. Dá para se comprar tudo o que precisa em um só lugar. E de quebra, concorrer a um carro zero quilômetro. A oportunidade que dona Joselina não deixa passar em branco. Ganhar um carro, né? Qualquer dia que a gente tem essa sorte, tem que ganhar. Tá fazendo suas compras? Comecei, eu vou começar ainda. O veículo UP chama a atenção de quem passa. A promoção Doce Encanto de Natal é válida de 20 de outubro a 24 de dezembro. É bem simples a promoção. Você vai nas lojas do Caxias Shopping, adquire os seus produtos, os melhores produtos da região estão aqui para os seus presentes de Natal. E somando 150 reais, você vai ao nosso balcão de trocas, troca as suas notinhas por um cupom. E nesse cupom, você preenche os seus dados e deposita nessa urna que está atrás de mim. E aguarde dia 26 de dezembro, quem sabe o Caxias Shopping tem uma bela notícia para te dar. O Fabrício não perde tempo. Faz suas compras e troca pelos cupons nos pontos disponíveis. É interessante, dá para concorrer um carro, né? Fazer uma comprida e dá para concorrer um carro. Tem fé que pode ganhar? Posso sim, com certeza. Com presente, hein? É, com certeza. No final de ano, hein? Já pensou? O sorteio do automóvel será realizado no dia 26 de dezembro, às 18 horas, na praça principal do Caxias Shopping. Então, junte as suas notinhas, pegue aquelas notinhas da praça de alimentação, não jogue fora, guarde na carteira, ao enterar 150, vá ao balcão de troca e faça a troca pelo cupom. Boa noite. 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 Obrigado.